Agora vamos para a cadeira na calçada, aliás, para a cadeira no jardim ou para a conversa no jardim com um irmão muito amigo, um irmão muito querido, que eu venho acompanhando a trajetória dele desde sempre, um poeta maior e que agora é cidadão piauiense, mas como é poeta vai ter que começar falando poesia. Bom dia José, seja bem vindo a essa casa. Bom dia meu irmãozinho, é um prazer retornar a esse programa. Tua poeta começa falando poesia, vamos embora. O que é que eu posso fazer? Manda. São feitas de crisântemos as fibras desse fogo que se molda a palavra e a esse jogo em que o amor se equilibra como se a vida então lhe fosse escrava. Ou talvez da pelagem de uma tigra que ocultasse um vulcão em sua lava, para blefar que fica enquanto migra para fingir que beija quando crava. Mas isto são hipóteses ou arenga ao que se queira e não está à venda. Um teçá de lábios na carne brusca. São só pegadas do que seja a lenda de algum tesouro que se nos ofusca, que ao tê-lo não se tenha mais que a busca. Bom, esse é Salgado Maranhão. Na verdade, eu conversava com o Zé, aliás, eu converso sempre com o Zé. A gente quando se encontra é uma festa permanente. Mas ele nasceu em Canabrava das Moças, município de Caxias. O nome não poderia ser melhor. E na família dele, a mãe, uma mulher simples, a dona Raimunda, que eu conheci, tive a felicidade de conhecer, gostava de cantadores, gostava de violeta. Mas ele ouvia sempre dos mais velhos. Poesia não dá camisa a ninguém, hein, o Zé? Mas tu não estava bem atento, né? Continuam sem camisa, mas fazendo poesia. A poesia quer dar camisa, não. A camisa é uma outra história. Quando você tem a poesia, não precisa de camisa. Você lembra do Mário Quintana? Mário Quintana, quando foi despejado... Olha, o maior paradoxo, o Mário Quintana morava no Hotel Majestic, não é? Lá em Porto Alegre. O hotel foi tombado e transformado em casa de cultura Mário Quintana. Mas não cabia cultura, não cabia o poeta. E aí perguntaram, e agora, Quintana, como é que você fica? Ele disse, eu moro em mim. Em mim mesmo. Ele disse, eu moro em mim mesmo. Pois é, o Salgado diz a mesma coisa, eu tenho a pele. E o Falcão, o jogador, teve uma atitude extremamente nobre. Deu um quarto, um apartamento para ele morar num hotel que ele tem em Porto Alegre, que morou até o fim da vida. É, então, poeta não é quem diz grandes coisas. O Quintana ensinou isso. Poeta é quem tem uma voz reconhecível entre as outras. Eu acho que esse é o caminho, não é, Zé? Exatamente. Agora, me diz aí, como é que alguém num mundo tão complicado, tão competitivo, tão imediatista, pode dedicar a vida inteira como fez Quintana e faz você agora só a poesia, Zé? Isso é uma peleja complicada. É uma peleja difícil. Acontece o seguinte, nós vivemos num mundo muito utilitário, em que quase tudo é para ser transformado em coisa vendável. A poesia faz um caminho próprio, um caminho paralelo a toda essa zoeira, a toda essa confusão social do mundo. A poesia anda ao lado, refletindo sobre isso. Cantando esse caos do mundo, arrumando de forma, com as palavras, botando música nesse caos do mundo. Então, esse é o trabalho da poesia. E o poeta tem lugar para o poeta, sim. É realmente difícil, porque ninguém vê em nenhum jornal, nenhuma televisão, alguém pedindo um poeta para o emprego. É incrível, não é? Mas, talvez, isto seja a verdadeira grandeza da poesia, a sua gratuidade, a sua independência. Eu acho que a poesia é a única voz, ao nível do discurso verbal, porque tem a prosa, enfim, tem outras formas, tem o teatro, mas a poesia é o único gênero que fala uma voz autêntica, porque não está a serviço de nenhum produto, de vender nada. Não está, ela não quer parecer, a publicidade quer parecer que é, a poesia quer apenas ser. Há poucos dias, eu declarei em algum lugar por aí, que das três categorias que eu considero muito especiais, dos homens muito especiais, os profetas, os filósofos e os poetas. Mas o profeta tem, o nome está dizendo, ele tem uma missão de tentar salvar, admoestar, corrigir para a salvação das almas. O filósofo busca explicar até o inexplicável. E o poeta não busca absolutamente nada, a não ser provocar a emoção estética. O poeta não está querendo ensinar, não quer salvar ninguém, quer apenas provocar a emoção estética. Aí eu encontro no Freud, aonde quer que eu vá, um poeta já chegou antes de mim. José, isso é a glória, né? Aonde quer que eu vá, isso dito pelo Freud, não é? Um poeta já chegou antes de mim. Porque os poetas vivem como os pássaros, voam e cantam. Então, não tem esse compromisso imediato de formular, nem de formular conceitos. Conceitos. É, de dizer assim, a vida tem que ser por aqui. Não, apenas absorvem o lado bonito da vida e muitas vezes a dor da vida, mas transformando a dor em beleza. Quer dizer, resultado, tudo aquilo que os filósofos, os profetas, que os intelectuais, que dizem sociólogos, os poetas também dizem, só que sem o compromisso de doutrinar, salvar ou nada. O poeta apenas diz. Exatamente. Quando se tem o compromisso de doutrinar, pode-se ter sucesso ou não. Mas na poesia, quando é de fato poesia, quem escuta, quem lê, quem convive com o poeta, já recebe ali. Não tem que guardar para depois, nem procurar depois. Não tem nem que ter uma transformação extra, uma transformação pessoal para poder receber o que está sendo doado. E nesse receber, já está sendo transformado. Tem uma coisa curiosa. Há um estigma nesse país. Poesia não vende. Esse moço sabe bem disso. E poesia não vende por uma razão bastante simples. Em primeiro lugar, em sala de aula, a poesia não é ensinada. Muito raramente um professor tem a coragem de trabalhar um poema de quem quer que siga. Na verdade, é muito complicado. Porque como a linguagem da poesia é diferente da linguagem da prosa, é uma linguagem polissêmica com muitos símbolos, o professor mal preparado prefere trabalhar uma crônica, um fragmento de romance, uma coisa assim. Você se lembra de que você escreveu uma vez que disse que estudou direito para aprender que somente duas leis verdadeiramente funcionam. Tem importância. A do mais forte e a do menor esforço. Esse é o problema. É verdade. Isso é perfeito. O próprio professor, na maioria das vezes, não entende a poesia. A poesia. Então, como ele busca o menor esforço, ele vai para a prosa, porque a prosa tem começo, meio e fim. A poesia pode começar no meio, pode terminar no começo. Um verso não tem necessariamente ligação com o outro. É. Então, a maioria das pessoas não sabe ler poesia. E não sabendo ler poesia, no caso do professor, não sabe ensinar. Ensinar. Aí vem o outro problema. O aluno não aprendeu. Isso. Quando chega na livraria, você pode procurar na livraria, qualquer aqui no Rio e São Paulo. Olha, eu queria um livro bom para dar de presente para um amigo ou para um amigo. Aí o camarada vai pegar um best-seller americano, destramanho, de preferência, com 500 páginas e diz, está aqui o livro. Eu duvido que alguém indique um livro de um poeta, mesmo o Paulo Lemis. Ninguém. Não. Não indica. Não indica por isso. Porque a poesia é mal vendida, é mal ensinada, é mal divulgada. Agora, é curioso como o povo gosta de poesia. Não é estranho? A poesia popular é muito consumida. E eu próprio sou fruto desse aprendizado com a poesia popular. E quando a gente mostra a poesia de uma maneira concentrânea, como você já disse, todo mundo gosta. Qual é o problema? Aí as pessoas dizem, mas eu achava que era chato. Mas não é chato. Não é chato, é bonito. O problema é a preguiça, a preguiça mental, a falta de interesse, de ganhar até dinheiro com o que é bom. Olha, quando o Jesus me convidou para fazer esse programa, eu disse a ele, nós vamos abrir o programa com poesia. Ele falou, será que dá certo? Eu digo, não sei, mas não custa tentar. Hoje, há pessoas que assistem ao programa para ver, ouvir o poema que será lido. Não é uma coisa maravilhosa? Meu irmão, o Brasil é um país, terra de poetas. Nós somos nordestinos, fomos criados nessa região onde a poesia está nas feiras, está em todos os lugares. E não é só aqui, não. Eu acabo de chegar dos Estados Unidos, onde fiz três meses a convite de várias universidades. Nos últimos quatro anos, eu fui por volta de 80 universidades americanas. Eles me pagam, eles garantem a minha sobrevivência aqui. E eu vou falar poemas. Eu vou lá falar poemas e discutir a minha poesia. E o que o Bukowski fez a vida inteira nos Estados Unidos, hein? Exatamente. O que o Bukowski fez a vida inteira... É a Línguezberg. Largou a universidade e saiu. Lendo poemas. Lendo poemas. Nas escolas, nas universidades, nas praças. Todos os poetas da Beat Generation, da geração Beat, faziam isso. Então, há mercado para isso. Mas tem que ter interesse. Eu fui a um evento em Los Angeles, onde havia 500, eu estou falando 500, editoras de poesia envolvendo 10 mil poetas americanos. Nossa senhora, isso é uma festa. Olha, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Eu participei disso, só tinha o de brasileiro. Eu fiquei impressionado. Eu digo, o que é isso? Só poesia e revistas. Lá eles têm muitas revistas. Meus poemas saíram em volta de 40 revistas americanas. E eu fui em todas... Tem dois livros editados lá e outros que vão sair. Agora, você vê, eles têm espaço para tudo. Nós aqui... Agora, um país rico... Podíamos ter também. Um país rico em que você disse... O americano não dá ponto de ser nó. O americano só pensa em dinheiro. Sim, mas isso não impede que... Ganharam muito... Nessa Bienal, ganharam muito dinheiro. Eles tinham um sistema fácil de montar as estantes e tudo. Eu tinha livros em duas editoras. Então, vendeu-se muito livro. Muito livro. E no encerramento, mais de 600 pessoas assistindo, dois poetas da terra, falando poemas. Mais de 600 pessoas durante uma hora e meia ouvindo poesia. É algo extraordinário. Bom, mas o Salgado Maranhão, que é, na verdade, do Piauí, Salgado chegou aqui menino, embora tenha vivido pouco tempo em Teresí, na primeira fase da história dele, adolescência, teve dificuldades enormes, foi para o Rio de Janeiro, mas nunca deixou de estar presente no Piauí. E agora, Zé, você recebe com muita justeza, com muita alegria, esse título que, na verdade, já era seu desde sempre, cidadão piauiense. Isso é uma coisa bonita, né? Isso, isso muito me honra. Embora, já como você mesmo mencionou, eu já me sentisse piauiense, porque meu Piauí já me recebe desde que eu cheguei aqui. Aqui eu recebi um carinho enorme das primeiras pessoas, a primeira família que me recebeu na Pissarra, a família de Gentil Gomes Ferreira, a quem eu tenho muito carinho. E essa família abriu minhas portas em Teresina para o trabalho. Eu e minha família, que era uma família muito pobre, eles receberam e lá nos ensinaram a trabalhar, a mim e o meu irmão, a vender os produtos que eles tinham. O Gentil era dono de uma loja, nos ensinou a vender esses produtos e nos ajudou a sobreviver. E a gente foi se ajustando, estudando e se integrando, fazendo amigos. Tenho uma enorme família de amigos da qual você faz parte, desde sempre. Então, quando eu penso em vir para cá, para o Nordeste, não tem como eu não pensar no Piauí. E por onde eu vou nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, eu estou sempre com o Piauí dentro de mim. Até porque também, família, meus familiares consanguíneos vivem aqui em Teresina. Então, é uma terra que eu tenho um enorme amor e a sessão desse título na Assembleia Legislativa foi muito bonita com a presença do governador que sugeriu esse título à Assembleia Legislativa, ao deputado João de Deus, que concedeu isso com muito carinho e eu senti o carinho. E com unanimidade dos deputados. E com unanimidade, você estava lá, falou lindamente, outros amigos estavam, o Elton Soares também, que encaminhou esse processo, foi um grande incentivador. Veio gente até do Maranhão, veio um cineasta do Socorro, do lugar Socorro, onde eu morei na infância, com 10 anos, veio filmar. Filmar, eu vi. Josimar Gonçalves, um cara incrível. Fazendo cinema com as unhas. Fazendo cinema com nada. Esse cara é o cara que você entrevista aqui. Com certeza. Extraordinário, no interior do Maranhão, um lugarejo que nem é uma cidade, onde eu morei na infância, é um lugar maravilhoso. Então, eu não tenho de que me queixar, porque se alguém não tem nada para me dar, me dê carinho que eu recebo com muito bom gosto. Esse é o Zé com quem conversamos e é uma alegria ter eleito. Um instante só e nós já estaremos de volta.